Uma história que apareceu com um leão em Rio Maior em 1973 e, portanto, esteve aí e vinha toda a gente para Rio Maior fazer a caça ao leão. Isto foi um turismo que se criou aí já na altura, um turismo de caça. E foi um leão que fugiu do circo, depois um senhor a apanhou e quando ele cresceu o leão que mandava a matar as ovelhas. E entretanto, vem a caça ao leão, vem a televisão, armou-se aí um circo mesmo. E o meu pai, portanto, o que é que ele era? Está aqui uma oportunidade para lançar uma especialidade e lançou o leão de Rio Maior. Um pai era pasteleiro, sempre fui pasteleiro. Portanto, foi o primeiro pasteleiro em Rio Maior. Portanto, esta foi a primeira casa de pasteleiro em Rio Maior. Vem aqui na revista Flama. Na entrevista tem a dizer assim, grande tiro sorteiro do senhor Alcides Pasteleiro. Porque ele aproveitou a oportunidade, o melhor tiro foi o dele. Que mantens até hoje, não é? Dá-te isso. Tchau. 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 Tchau.